É jogo da fase de grupos, Caio Ribeiro. O pessoal ainda está buscando a classificação para o mata-mata. E para isso, buscar três pontos hoje é fundamental, Tiagão. Não tem essa de jogar para empatar. Hoje tem a China enfrentando a seleção feminina da Inglaterra. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje. Um confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. E está aí a escalação da China. O Caio não gosta de retranho. Tiago Leip também não. Então a gente vai gostar de falar desse 3, 4, 3 ofensivo. É nóis. Um dos preferidos, sabe de quem também? Pepe Guardiola. Perfeito para manter a posse de bola e atacar o tempo todo. Essa é a escalação da Inglaterra. Não teremos muita inovação hoje, hein? O time vai usar um 4, 4, 2 bem base. Duas linhas de 4 e a dupla de ataque. Torcendo para a bola chegar redondinha lá na frente. Um esquema que não empolga muito. Dio Scott. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Pegou muito embaixo da bola. O domínio foi estranho, mas acabou dando certo. E o outro time pega a bola. Tentou de fora da área. Ela mergulhou para defender. Wang Shuang. Veio o chute. Defendeu a goleira. A bola saiu e a seleção inglesa tem escanteio. Vem a batida de escanteio. Scott! Pegou firme de cabeça, mas mandou por cima. Ah, essa dava para ter sido melhor do que isso, Thiago. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olhou para a área. Vai cruzar. Bola roubada no ataque. Saiu o conclusão. Bola muito alta, sem perigo nenhum. Não. E aí, deixa eu me ver. Vai aqui noati oratão. E aí, deixa eu ver o negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pintar o ataque, vai pro gol. Defesa fácil da goleira pra esse chute. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola. É só cruzar. Passou como quis pela marcação. Bateu pro gol. E a bola saiu, Caio Ribeiro. Explica aí por que ela não guardou. Porque não pegou bem na bola, Tiagão. Claro que não era isso que ela queria fazer. Bola enfiada com açúcar. Recebeu a bola enfiada, pode levar perigo. Demi Stokes. E a marcação acaba cedendo o lateral. Deu Scott. Wang Shuang. Brigou por ela e recuperou. Muito bom. O passe dela ficou no meio do caminho, pintou o corte. O passe dela ficou no meio do caminho, pintou o corte. Joe Pote. Passe interceptado pela adversária. Vai com tudo pra cima da... Ah, o chute saiu mascado, fraquinho, fácil pra goleira. Vamos ficar de olho nesse ataque. Arriscou pro gol. Bola bloqueada. Defesa confortável da goleira, sem problema. Alex Scott. Desarme e feito. Bateu. A jogada ainda é perigosa. E a seleção chinesa fica com o arremesso lateral. Ele muda a sua equipe por aqui. O Rayan. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Capricha agora. Olha lá. Gol! Gol! O time passa a frente no placar. Vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário pra cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Esse gol parecia só questão de tempo. Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Tá criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Lucy Bronze. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Defesa tranquila. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Colocou a bola onde queria. É só caprichar. Daí é só cruzar. Que belo chute. A chance era ótima. A bola não entrou. Cortado ali o passe no meio do caminho. Essa aí não ia passar pela goleira de jeito nenhum. Boa defesa. Feza. Passe errado, entregou a bola de graça Vai pintando uma boa jogada por aqui Olha o gol pintando E essa aí vai pra galeria de melhores maneiras De estragar um ataque promissor Que mico Meu Deus, mandou mal demais A arbitragem vai dar mais 4 minutos de jogo Nessa dividida a bola sobrou Ótima chance pra empatar Que lambança, Caio, olha o que ela fez Era uma chance boa e ela desperdiçou completamente E aí Lúcia Bronze. Alex Kort. Intervalo de jogo, por enquanto o time vai se despedindo com derrota na fase de grupos da Copa do Mundo. Mas dá para pensar em reação. A diferença não é irreversível, tem que aumentar a pegada. E o outro time pega a bola. Deitou de fora da área, ela mergulhou para defender. Vem o chute, defendeu a goleira. Vem o chute. 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 O chute. Reisbe o chute. A bola está rolando de novo, Caio. O que você espera? O primeiro tempo já valeu o ingresso. Tomara que o ritmo não diminua agora. Ninguém vai dar combate. Tio Scott! Ai, que desperdício. Foi longe a bola, hein? E olha lá, as colegas estão dando dura. Para que chutar dali desse jeito ainda? A Inglaterra fica com o lateral. Substituição estranha, Caio. O que o técnico está querendo aí? Eu não consegui entender, Tiagão. Ele precisa pôr o time para frente. Passe precipitado por ali. Bola roubada no ataque. Bando direto. Pegou muito embaixo da bola. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Pegou feio e vai sair cartão vermelho. Que expulsão boba. Lance morto. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Tiagão. Deixando a bola correr. Deixando a bola correr. Deixando a bola correr. Deixando a bola enfiada. Pode ser perigosa. Recebeu a bola enfiada. Pode levar perigo. Bateu para o gol. Defendeu. Mas eu não acredito no que eu acabo de ver aqui, Caio. Que gol perdido, Tiago. Estava cara a cara. Era escolher um canto e sair para o abraço. Saiu a conclusão. Para fora. Um vôleio cheio de estilo se entrará para acabar com o jogo. E passou raspando, Tiagão. Teria sido um golaço. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Falta marcada. Vai vir cartão? Saiu o cartão amarelo. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim. Horroroso. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Tiago, falta clara. Isso, volta para o mar, o Ferenda. Fez hora extra em campo hoje. Não jogou nada. Está num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. Senhoritas, respeitem a distância. E ficou fácil para a goleira ir buscar. Marcação em cima. Vai ser difícil segurar a bola. Vem pressão por ali. E a jogada tem tudo para ser boa. E a goleira segura firme a bola. Ganha a dividida. Olhou para o radar e... Olha que chance incrível. Que lambança, Caio. Olha o que ela fez. Era uma chance boa. E ela desperdiçou completamente. Tenha! A어가ção. A gehörtória. Está em cima. Bas攝? Tá em cima. Beleza! Tchau. Jogou simples, passou de cabeça. Ninguém vai dar combate. Ela descou do meio da rua. E essa aí vai para a galeria de melhores maneiras de estragar um ataque promissor. Que mico! Meu Deus, mandou mal demais. Cárdenas. Foi bonito o passe por cima. Vamos ver no que dá. Ai, que desperdício. Foi longe a bola, hein? E olha lá, as colegas estão dando dura. Para que chutar dali desse jeito ainda? Restam 20 minutos de futebol por aqui. Mateu da intermediária. A bola subiu demais e acabou saindo por cima. Foi um lance perigoso e vale a pena ver de novo. Olha aí na tela. Wang Chuan. Hanpeng. Arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Falta marcada a favor da seleção da China. A bola subiu demais e acabou saindo por cima. de o escorte. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bateu de longe. Não é assim que vão vencer essa goleira. A bola veio fraquinha. Tan Hu Yin. Do meio da rua. No poste. Chegou a marcação firme. Lateral. Wang Chuan. Li Dong Na. Ganhou a dividida. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Vai partir livre. Sobrou visão de jogo. Que lambança, Caio. Olha o que ela fez. Era uma chance boa e ela desperdiçou completamente. Carney. Vai dali mesmo. Uma finalização simplesmente ridícula, Caio. Não vai ficar bravo comigo. Mas até você batia melhor na bola, Thiago. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Faltou com a primeira bola enfiada. Saiu a conclusão. Finalização forçada, torta, bizarra. Vai ser só tiro de meta. Não tinha ângulo para finalizar e não levou perigo nenhum. Estragou o ataque. 40 do segundo tempo. Está acabando. É o momento para empatar o jogo. Está lá. Está marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? As divididas estão saindo do controle, hein? Desta vez foi amarelo. Talvez devesse ter sido vermelho até, hein? De novo. Talvez a arbitragem tenha aliviado um pouco. Mas acho que foi só desta vez. Arrancada com a bola. Bateu para o gol. Era uma chance importantíssima e ela não aguentou a pressão, Caio. Que coisa. Ela não costuma errar esse tipo de bola, Thiago. Da próxima vez ela acerta. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar, Caio. Mas até aqui uma alta. Se caprichar é gol. E está difícil de acertar o gol, Caio. Olha, Thiagão. Atuação abaixo da crítica do ataque hoje. A arbitragem está gostando do jogo, mais cinco minutos vem por aí. É hora de se mandar para o ataque e tentar o empate. No finalzinho, não tem nem o que pensar. Bronze! Finalização forçada, torta, bizarra. Vai ser só tiro de meta. Não tinha ângulo para finalizar e não levou perigo nenhum. Estragou o ataque. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Anpeng. Passe errado. Entregou a bola de graça. E esta pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Carne! Finalização forçada, torta, bizarra. Vai ser só tiro de meta. Não tinha ângulo para finalizar e não levou perigo nenhum. Estragou o ataque. Lúcia e bronze. Acaba o jogo por aqui. O tempo estava péssimo, mas o jogo foi ótimo. É, Thiago, a gente nem deu bola para o tempo ruim. Tamanha a bola que elas jogaram. Belíssimo jogo. Aplausos Veio chute, defendeu a goleira Está prendendo demais a bola, tem gente livre Capricha agora Do meio da rua Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.